Bom dia minha gente, bom dia, bom dia. Hoje eu vou fazer um trabalho aqui nas minhas rosas do deserto que vocês vão achar assim um pouco estranho, mas é necessário fazê-lo. Quando chega esse período de chuvas, né, elas começam a ficar assim, ó, com as folhas assim, manchadas, ó, tá vendo? Muito manchadas e são fungos, né, devido à frieza. Eu vou fazer um desbaste ou poda de folhas, tá, porque além de eliminar essas folhas doentes, eu vou provocar um estresse nelas e quando elas começarem a brotarem, a nascer mais folhinhas, certamente irão vir com mais brotos, certo? Muito mais brotos e também muito mais botões, tá? Isso aqui a gente chama de estresse, né, estressa a planta, tá bom? Pra que ela brote com mais vigor, certo? Essas folhas manchadas assim, ó, muita gente põe fungicida, né, eu não ponho fungicida não, gente, eu faço isso, ó, eu desfolio toda a planta, certo? Vou desfoliando toda a planta, toda a folha doente e até as que estão verdinhas, tá? É um trabalhozinho muito bom, muito bom de fazer, não é trabalhoso e nem é também rápido, você vai cortando ou você arranca com a mão ou com a tesoura, eu prefiro com a tesoura, porque eu corto a metade e as demais partes vão cair naturalmente, né, vai dar assim que ficar, tá? Ó, aí eu desfolio toda a planta, certo? Porque se tiver fungo, vai embora na folha, né, e ela vai despontar maravilhosamente bonita, linda, com folhas novas sem fungos, tá bom? Muita gente usa bicarbonato, outras pessoas usam fungicida, eu não uso, eu não uso pra não viciar minha planta, tá? Não uso nada químico pra não viciar. Eu prefiro fazer esse trabalhinho de esfolha, de esfolhar, de ser um estresse, né, é provocar um estresse, tá? Tanto foliar, estresse, quanto hídrico. Aí nesse período, eu deixo de estar molhando todos os dias, né? De vez em quando eu venho, ponho água, certo? Mas de vez em quando mesmo, não é todos os dias não. Um pouquinho de água e deixa ela descansar, ou seja, deixa ela se estressar, né? Isso se chama estresse. Deixa ela se estressar que certamente ela vai rebrotar com mais vigor, com mais saúde, né? E não vou deixar ela cheia de folhas feias, folhas manchadas. Isso aqui, muita gente diz que é fungo. Eu acredito que seja das chuvas. Que no verão isso não acontece aqui comigo, só nesse período de maio, junho. Nem maio, mas junho e julho. Elas começam a ficar com as folhas feias, maltratadas, manchadas, mas uns chamam de fungo e eu acho que é, eu acho. Achar na ter certeza. Que é devido às chuvas, né? Chove bastante aqui nesse período e elas não são plantas de chuva, elas são plantas de sol pleno, né? Então, como eu não posso colocá-las em lugar que não chova, que são muitas, tá? E elas também não iriam ficar bem, né? Eu faço a poda das folhas, que chamamos estresse, né? Provoca o estresse na planta pra que ela venha com folhas saudáveis e uma floração abundante. Geralmente, geralmente, onde você corta a folhinha, nessas partes que você corta as folhas, geralmente nasce mais um broto. Isso é muito bom, porque além de vir com folha nova, nova folhagem, ela vem também com brotos, né? Brotos novos e flores, botões. Geralmente, geralmente, quando despontam as folhinhas, elas já vêm com botões. Isso chama-se estresse, provocar um estresse. Tanto cortando a folhagem, como privando de água, certo? Aqui, ela só vai ter água da chuva agora. Quando chover, aqui no nosso sertão da Bahia, nosso inverno não é longo. Sove um dia, passa dois, três sem chover. Então, vou deixar elas totalmente estressadas, pra que elas brotem de uma forma natural, sem remédio, sem fungicidas, tá? Eu não aplico nada químico nelas, não gosto. Não condeno quem aplica, sabe? Não condeno. Acho que cada um faz o que acha melhor com as suas plantas. Mas eu, particularmente, prefiro defendê-las de outra forma, né? Tem fungo, vamos cortar as folhas, né? Vamos retirar os fungos, varrer, queimar as folhas, jogar no saco plástico, bem amarradinho no lixo, pra não proliferar. Mas eu não uso nenhum adubo químico, nem fungicida. Eu não gosto, não acho certo, tá? Eu acho que vicia a planta, e tudo que vicia não é bom, não é? A planta, causa dependência, e assim elas tem que aprender a se defender, tá? Eu corto as folhas, todas as folhas, deixo sem folha. Quando chegar agosto, eu gosto de podá-las em agosto. Aí eu vou podá-las, tá? Mesmo os galhos desfolhados, eu podo. Agora não é pra ele podar, não. Tá? Tá chovendo. Não vou podar agora, não. Mas, assim que a chuva cessar um pouquinho, eu vou acompanhar as luas, né? Lua nova, lua crescente. Se eu não faço nada na lua minguante, não gosto de fazer nada na lua minguante. Mas na lua nova, na lua crescente, na lua nova eu gosto de podar, eu gosto de adubar. A lua nova eu gosto de fazer, faço até enxerto, né? Enxerto também. E assim eu trabalho com elas. Façam isso, tentem fazer em uma só. Eu vou fazer em todas. Esse corte de folha, essa poda de folha, esse estresse, né? Vou estressar a planta mesmo, tá? Vou evitar que mais fungos proliferem, porque não tem folha, né? Pra proliferar fungo. Nas ponteiras, se eu cortar alguma ponteira, por acidente, que eu não vou cortar. Mas essa aqui mesmo, ó. Eu vou ter que cortar essa florzinha aqui. Então, eu vou cortar aqui, assim, ó. Tá vendo que não tem semente? E vou colocar canela, tá? Pra não proliferar do fundo. Onde eu corto, deixo uma ferida, eu ponho canela. É por isso que eu não arranco a folha com a mão, pra não ferir, tá? Quando eu corto esse pedacinho aqui, vai amarelar e cair, não é? Sem precisar estar agredindo, cortando a planta. Faço isso sempre que estão amarelando. Tenho várias nessa situação. Porque aqui o inverno tá chegando, né? Embora no meu sertão, o inverno é tão, assim, tão rigoroso. Mas tem chuvas, né? Chove. Chove bastante. Aqui, ó. Já fiz a maior parte dela. Já fiz. Né? Retirei as folhas. Que chama-se estresse. Né? Poda para estressar a planta. Né? Um estresse. Além de você estressar a poda na folha, você vai estressar não molhando, tá? Não jogando bastante água, como de costume. Certo? Você vai deixar somente ela com a seiva nos seus galhos, no seu caldo. Certo? Descansar, né? Descansar dessa folhagem. Deixa um pouquinho assim pra fazer a fotossíntese. Sabe? Deixa assim. Aí vai na fotossíntese também com algumas folhinhas. Mas logo, logo. Com esse estresse aí. Logo, logo ela vai estar toda folhada. Logo, logo ela vai estar cheia de brotos. E também com... E também com botões, né? E novos galhos. Tá? Novos galhos. Nesses lugarzinhos que a gente tira a folha aqui, ó. Aqui, aqui, quando cai a folha, vem logo um novo broto. Então, ela vai ficar mais cheia de galhos. Tá? Então, hoje eu fiz o trabalhinho pra vocês. Falando pra vocês como eu faço o estresse. Das minhas rosas desertas, quando estão com as folhas amareladas. Tipo assim, ó. Ó. Essa aqui também eu vou fazer o mesmo processo. Tá? Ela não tá com fungo. Essa aqui é chuva. Tá bom? É chuva. Muita gente fala. Ah, tá com fungo, tá com fungo. Não estava com fungo antes. Elas estão com botões. Algumas ainda estão com flores. Tá? É o final da exploração. Então, eu vou fazer o que tem que ser feito, ó. Vou eliminar o problema. Provocando um estresse na planta. Tá? Ela vai brotar com mais vigor. Como eu falei pra vocês. Tá? Vai descansar um pouco, né? Essas folhas não servem mais pra nada, né? E as folhas tem que cair. Elas tem que cair. As folhas tem que amarelar e cair mesmo. Passou a floração. Chegou o inverno. É um novo período, né? Então, elas tem que se adaptar a um novo período. E pra isso, elas caem as folhas. Eu só tô adiantando o processo. Porque eu acho melhor provocar, né? Esse estresse. Eu faço isso sempre. E sempre deu certo. Dá muito certo. Dá muito certo. E elas vêm com as folhas lindas. Maravilhosas, tá? Sem precisar de você ficar jogando tanto fungicida. Fungicida, fungicida. Não vou comprar fungicida pra colocar nas minhas plantas. Eu gosto de tudo orgânico, tudo natural, entendeu? Então, eu não faço isso, não. Tá feia? Vamos retirar as folhas feias. Vamos provocar o estresse da planta pela rebrotar. Muito bonita. Eu fiz isso com outras já, ó. Fiz com essa aqui. Ó. Olha como ela já está. Tá? Ó. As folhas estão lá rebrotando todas bonitas. Por sinal, tá vindo até sinais de botões. Olha aqui, ó. Botões. Tá vendo? Eu fiz isso há pouco tempo. Eu provoco isso sempre nas minhas rosas do deserto. Tá? Faço sempre isso. Não me arrependo. Elas não morrem. Certo? Elas vêm com mais galhos. Tá? Vêm com mais vigor. Essa provocação do estresse. Eu faço tanto arrependo as folhas como não molhando. Deixo que a chuva mesmo venha no tempo certo e faça o seu trabalho de renovação das folhas. A água da chuva é muito boa pra isso. Então. Urto, compartilhe. Quem não deu like, dê um likezinho. Tá? É um vídeozinho simples. Muito simplesinho. É a forma que eu cultivo. Não tem nada de especial. Nada de diferente. Não tenho formação nenhuma pra cultivar plantas. Eu sou apenas uma amadora. Mas criando minhas plantinhas e com elas eu aprendo. Elas me ensinam muitas coisas, né? E aí eu vou passando pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.